Bom dia, pessoal! Hoje eu quero estar mostrando para vocês resultado de orquídea que estava infestada por coxonilha de carapaça. Quero mostrar o resultado dela hoje para vocês, que é essa encíclia maravilhosa. Então, você que está passando por esse problema, acompanha aqui até o final, que eu vou dar dica para vocês desse tratamento que eu fiz para estar eliminando essa praga aqui da minha orquídea, tá, pessoal? Deixa aquele like maravilhoso, que isso ajuda bastante aqui no canal. E assim, quando eu observei que essa orquídea estava com as coxonilhas de carapaça, já estava bem atacada. Tem o vídeo aqui no canal da limpeza, do tratamento que eu fiz. Se você quiser assistir, só me pedir que eu deixe para você, tá bom? Ela já está até com haste floral. Olha aí que coisa linda! Então, assim, gente, a primeira dica que eu deixo para você, observou que a sua orquídea está com coxonilha de carapaça. Essas coxonilhas, elas são terríveis. ela suga a seiva da folha da orquídea. Se tiver com muita infestação, vai amarelar a folha. Ela vai acabar descartando. Foi o que aconteceu aqui com essa. Essa daqui é uma encíclia. Aqui, ó, ela descartou duas folhas aqui que estavam bem atacadas. Mas assim, a primeira dica que eu deixo para você é a limpeza, tá? Observou que a sua orquídea está com coxonilha, faz a limpeza. Aqui eu fiz a limpeza com água e detergente neutro. Você pode estar usando qualquer detergente, pode ser o de coco, detergente neutro. Para mim, esses dois são os melhores, o de coco e o neutro. Eu fiz a limpeza em todas as folhas. Já tem mais de um mês, graças a Deus, acabou. Acabou com essa praga que estava aqui, ó, atacando. A minha orquídea, ela está super saudável. Essas folhas aqui. Depois que eu fiz a limpeza, eu fiz a aplicação do óleo de ninho com enxofre dime, tá? Coloquei meia colherzinha de enxofre dime e meia tampinha do óleo de em meio litro de água, borrifei em toda a minha orquídea, borrifei na madeira, borrifei em tudo, tá, gente? Tem que ser sim. Não adianta eu só pegar a minha orquídea que está atacada e simplesmente só passar o produto e achar que está tudo certo. Porque às vezes não vai matar. Às vezes mata e fica alguns que vai ficar ali grudada na folha e aí nem sempre acaba com a infestação. É super importante a limpeza, tá? Pega essa dica para vocês. Faz a limpeza primeiro e depois usa o produto para estar tratando, matar algumas que possa ter ficado e está prevenindo para que não volte. Essas manchinhas aqui aqui que vocês estão vendo é do enxofre, porque eu uso ele uma vez ao mês nas minhas orquídeas. Aí fica assim ó, com essas manchinhas assim nas folhas, mas a planta tá super saudável, o resultado maravilhoso. Olha essa outra aqui. Essa daqui também começou a ter essas coxonilhas de carapaça, acho que porque assim elas estavam aqui bem próximas e essa aqui tava infestada e essa daqui acabou pegando. Mas observem que não tem nada mais. Olha aí, eu fiz uma aplicação desse produto, aí passou uma semana, eu quis aplicar de novo para garantir que tinha mesmo eliminado tudo. Eu não apliquei muitas vezes, foi só umas duas aplicações e já para resolver o meu problema. Espero que vocês curtam, peguem essa dica aí para o cultivo de vocês. Um ótimo dia. Fica com Deus e até a próxima.